Estou com câncer de fígado. E agora? Se você teve um diagnóstico de câncer de fígado, inspire, fique tranquilo, porque é uma doença que tem tratamento e mesmo cura. É importante você procurar atenção médica com um hepatologista, que é o médico que cuida das doenças do fígado, ou com um oncologista, para avaliar qual tipo de tratamento é mais adequado para o seu caso.